Para o Apebas, chove desde domingo. Bombeiros e defesa civil estão em alerta, principalmente por conta do nível do rio. Se tiver, por exemplo, aumento de ar das águas, é só comunicar ao corpo de bombeiros para que a gente possa tomar a iniciativa e ir lá no local verificar se tem a necessidade de retirar as pessoas ou não. A chuva, acompanhada de ventos fortes, destelhou casas, alagou ruas, carros foram atingidos. Em Canaã dos Carajás, o temporal causou prejuízos. As ruas do bairro Vale do Sossego ficaram alagadas. Tereza ficou ilhada e indignada. A sobrinha da vizinha aqui voltou, foi duas vezes, ela vem cá, tocou de rua, foi, tornou escorrega, tornou cair. Meu neto, ele tem problema, ele escorrega, ele cai, o menino fica mangando dele, fica chorando. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem ficar mais intensas durante os próximos meses nos municípios do sul e sudeste do Pará. O principal fator é a chegada da zona de convergência do Atlântico Sul, oriunda de outras regiões do Brasil. A gente pode dizer que o agricultor pode esperar boas chuvas para outubro e novembro. A expectativa maior é o que vai ocorrer a partir de dezembro, devido, possivelmente, a influência de um fenômeno elnínio, que mesmo de fraca intensidade, impacta nas chuvas do estado do Pará. Além das chuvas, a incidência de raios e descargas atmosféricas devem ficar intensas também. Ontem, enquanto chovia em Parauapebas, um homem de 41 anos morreu na zona rural do município. Ele recebeu uma descarga elétrica enquanto falava ao telefone celular que estava conectado à tomada. O relevo do sul do Pará e a posição lá da Serra dos Carajás, com muito ferro, formando descargas elétricas que interagem direto com o solo.